Street Fighter 2 é muito mais que apenas um jogo de luta, o game não influenciou somente a indústria, mas também toda a cultura pop, tanto que eu dediquei um vídeo só falando das influências de Street Fighter 2, mas oficialmente não tinha Street Fighter 2 para a terceira geração de videogames, quer dizer, no restante do mundo não tinha, mas no Brasil houve uma versão de Street Fighter 2, oficial, lançada pela Tectoy, até porque versões alternativas, digamos assim, tiveram algumas versões de Street Fighter, e a Tectoy tentou convencer a SEGA a embarcar nesse projeto, exatamente por causa do seu bom relacionamento, mas ela não conseguiu, mas então como que Street Fighter 2 nasceu? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, como que a Tectoy conseguiu convencer a Capcom, e depois de convencer, como que ela conseguiu produzir um Street Fighter 2 para a terceira geração? Nós vamos descobrir isso juntos, de como foi possível lançar Street Fighter 2 para um videogame de terceira geração, lembrando que na época já existiam videogames de quinta geração, e é agora, então, bora! Desenvolvimento de Street Fighter 2 do Master System É isso mesmo, uma versão de 8-bit de Street Fighter 2, mas não é só isso, uma versão oficial brasileira de Street Fighter 2, mas para entender o seu desenvolvimento, temos que investigar um pouco a história do Master System no país, E fazer isso implica em examinar a atuação de uma empresa brasileira em específico, a Tectoy O Master System e a Tectoy A Tectoy surgiu em 1987, visando atender uma demanda de mercado no Brasil, brinquedos eletrônicos No fim da década de 80, os consoles de videogame garantiam lucro, depois que o Nintendinho conseguiu superar a má fama que os videogames caseiros adquiriram nos Estados Unidos, depois da crise da Atari no começo da década No Brasil, contudo, estava em vigor uma lei, que colocava em empecilho a companhias estrangeiras que quisessem comercializar seus consoles no país Era a lei de reserva de mercado, ela visava fomentar a indústria eletrônica nacional, dificultando importações Segundo ela, uma companhia estrangeira só poderia comercializar seus produtos eletrônicos se fosse representada por uma empresa nacional Então já podemos ligar os pontos, a Tectoy surge para comercializar de versão eletrônica Consoles de videogame estavam em alta e precisavam de um representante nacional Logo, a empresa viu nesse tipo de representação uma oportunidade de lucro O mercado de consoles era disputado por SEGA e Nintendo principalmente Porém, a Big N até então não demonstrava muito interesse na América Latina A Tectoy focou seus esforços na SEGA, que estava interessada em mercados ainda não explorados pela Nintendo A primeira aproximação veio da fabricação da pistola Zillion, parte de um universo de anime de mesmo nome Que tinha sido encomendada pela SEGA para vender os seus produtos e fez sucesso no Brasil na época Mas a SEGA ofereceu certa resistência a fechar a parceria A ideia de uma empresa de brinquedos lidando com o videogame já tinha dado errado uma vez Quando a Tonka, empresa focada em caminhõezinhos de brinquedo Tinha fechado uma parceria com a SEGA para comercializar o Master System nos Estados Unidos Além disso, a Gradiente também estava de olho na parceria e era uma possibilidade considerada Porém, a SEGA percebeu que a Gradiente não teria condições de dar suporte técnico adequado aos jogos em si E a parceria foi fechada com a Tectoy Que lançaria oficialmente o Master System no Brasil em 1989 Iniciando um capítulo importante da história dos videogames no país Naquele mesmo ano, o Master System estava sendo descontinuado aqui no Japão E em breve o mesmo ocorreria nos Estados Unidos A SEGA já tinha lançado o Mega Drive Saindo na frente da Nintendo na quarta geração de consoles E a própria Tectoy lançaria o console de 16-bit no Brasil Isso no ano seguinte Uma pergunta surgia Se temos um console de nova geração, por que continuar promovendo o Master System? A resposta passa pelo, entre aspas, ataque dos clones Embora a Nintendo não estivesse oficialmente no país Várias empresas de eletrônicos burlavam a lei de reserva de mercado Clonando o hardware do Nintendinho e lançando esses clones como videogames próprios Erram vários Turbo Game, DynaVision, Phantom System, entre outros Eles eram comprados em lojas Com manuais em português, garantia e nota fiscal Mas como não pagavam licenciamento Eram muito mais baratos que um Mega Drive, por exemplo Além dos baratíssimos cartuchos piratas existirem aos montes para esses consoles Assim, manter o Master System era o modo da Tectoy fazer frente aos Famiclones Tendo um produto de entrada mais barato e competitivo Para isso, a comunicação da empresa focou o marketing do Master System no seu preço reduzido E em apresentá-lo como um console de entrada para crianças Enquanto o Mega Drive seria apresentado como uma máquina mais potente Destinado a um público adolescente e adulto O sucesso da estratégia e a persistência dos clones Fez a Tectoy manter o Master System ao longo de toda a quarta geração Muitos pais que desconheciam o universo do videogame Chegavam às lojas para comprar consoles para seus filhos E acabavam optando pelo Master ao comparar seu preço com o Mega Drive Mesmo com a chegada da quinta geração e a Europa finalmente descontinuando o Master A Tectoy insistia no console Para mantê-lo vivo, ela lançava quase todos os novos modelos do console E produzia várias versões próprias Além de alterar alguns jogos para que ficassem mais adequados ao público brasileiro No caso de Alex Kidd em Miracle World O anigiri, o famoso bolinho de arroz Que aparecia no final das fases Não era algo tão reconhecível para a maioria das crianças do país Assim, a Tectoy alterou o sprite do jogo Substituindo por um hambúrguer Faziam também traduções Ter jogos em português era um diferencial e tanto naquela época Algo com o que a pirataria não podia concorrer A Tectoy traduziu jogos com grande volume de texto Como os da franquia Phantasy Star Trazendo pela primeira vez RPGs em português E iniciando muita gente nesse gênero Inclusive eu Logo, a empresa passaria a fazer modificações mais profundas Com resultados parecidos com o que chamaríamos hoje de Haki-Hum Exemplos são os famosos Mônica no Castelo do Dragão Criado com a troca de sprites do jogo Wonderboy em Monsterland E Chapolin vs Drácula Desta vez, trocando os sprites de Ghost House O próximo passo seriam jogos inteiramente produzidos pela Tectoy Como Férias Frustradas do Pica-Pau Sítio do Pica-Pau Amarelo e Castelo Rá-Tim-Bumbo E foi na mesma época da produção desses jogos Que a empresa resolveu tentar um passo mais ousado Produzir a sua própria versão de Street Fighter 2 para Master System Street Fighter 2 no Master A ideia audaciosa da Tectoy Não é difícil imaginar por que uma empresa iria querer produzir um port de Street Fighter 2 Lançado em 1991 O game da Capcom fixou um marco na história dos arcades Dos jogos de luta e dos videogames em geral Foi um dos grandes responsáveis pela sobrevida dos fliperamas ocidentais Após a sua era de ouro Além de propor uma nova dinâmica aos arcades Mudando o velho paradigma de fazer mais pontos para o desenvolvimento de habilidades Para competir diretamente com outros jogadores Lançando a base do que viria a ser um eSports Com todo esse sucesso, as receitas dos arcades dispararam E os ports para várias plataformas vieram Com o sucesso comercial enorme O impacto do game já foi abordado mais minuciosamente num vídeo aqui no canal E a atração que ele exercia era óbvia Porém, na segunda metade dos anos 90 O Playstation e o Sega Saturn estavam bombando Era estranha a ideia de portar Street Fighter para um console de duas gerações atrás Mas a Tectoy teve a ousadia de conceber a ideia A princípio não como um projeto próprio A empresa insistia com a Sega para que financiasse um port do jogo de luta para o Master System Mas a Sega alegava falta de tempo devido a outros projetos mais importantes E não acreditavam que o hardware do Master pudesse suportar o jogo Afinal, as versões de Street Fighter 2 para Mega Drive e Super Nintendo Já exigiam muito desses consoles Para entregar algo aquém da versão de arcade Apesar de terem existido os ports para plataformas menos potentes Pensar numa versão satisfatória desse jogo para um console de terceira geração àquela altura Parecia um devaneio Para tentar derrubar esse argumento Heriberto Martinez Engenheiro da Tectoy Junto com outros funcionários da empresa Decidiram apresentar a Sega um protótipo Eles se basearam no port de Street Fighter 2 do Mega Drive Utilizaram emuladores para retirar as artes do binário do jogo E as reduziram para um tamanho compatível com o Master System Então animaram essas imagens Criando um protótipo em movimento O protótipo foi apresentado à Sega Mas não conseguiu derrubar a convicção da empresa Que o Master System não era páreo para o Street Fighter 2 Com a negativa final da Sega A Tectoy ficou sozinha com seu protótipo Isso na mesma época em que vinha produzindo seus próprios jogos para o Master System O próximo passo era um tanto intuitivo Ainda que audacioso Já tinham algo da arte do jogo no protótipo E já sabiam fazer jogos para o Master System Então por que não fazer o Street Fighter 2 eles mesmos? Mas para fazer uma versão oficial Era necessário o sinal verde da produtora do game original Dessa vez a Tectoy teria que convencer não a Sega Mas a própria Capcom A tarefa não seria fácil Afinal uma companhia dificilmente gostaria De ver um de seus títulos mais famosos Lançados para um console ultrapassado Em plena quinta geração Com Playstation e Saturn Uma versão de terceira geração de Street Fighter 2 Poderia manchar a imagem do título Então como convencer a Capcom? Uma ideia ousada exige soluções ousadas A Tectoy partiu para uma trollagem Explico Um representante da Capcom Ligado ao desenvolvimento de Street Fighter Foi ao Brasil para uma reunião com a Tectoy Stefano Arnold, presidente da empresa brasileira Decidiu pregar uma peça Para quebrar a resistência à aprovação do projeto E ressaltar a qualidade do trabalho Que tinham realizado no porte Quando o representante chegou Lhe apresentaram uma televisão sobre uma mesa Com um controle de Mega Drive Porém, embaixo da mesa Estava um bom e velho Master System Os caras da Tectoy Se aproveitaram do fato De o controle do Mega Ser compatível com o Master Para fazer o representante da Capcom Pensar que o jogo que tinha à sua frente Estava rodando no sistema de quarta geração O Mega Drive Ao experimentar aquele jogo Supostamente rodando no Mega Drive O representante não gostou do resultado Disse que a Tectoy teria que melhorar muito aquela versão Antes de conseguir uma autorização da Capcom Então tiraram o Master System debaixo da mesa E colocaram diante dos olhos do cara Que atônito percebia que aquilo que tinha jogado Estava rodando no console de terceira geração E estava quebrada a resistência Depois de se recuperar da surpresa O representante finalmente admitiu Nunca tinha visto um jogo de Master Tirar tanto do processador do console Como a Tectoy tinha conseguido com aquele Street Fighter 2 Maravilhado com sprites tão grandes Com um sistema de 8-bit Ele cedeu A autorização estava garantida E a reunião prosseguiu com a discussão De um acordo comercial para o lançamento do game Finalmente a Tectoy poderia produzir a sua versão oficial De Street Fighter 2 para Master System O resultado Assim em 1997 saia o jogo A arte da capa era a mesma de Street Fighter 2 Champion Edition do Mega Drive Era uma capa bonita e chamativa Em que o título do jogo Vinha com um apóstrofo depois do Algaritmo 2 Indicando que se tratava de uma versão diferente do original O que contudo raramente era descodificado pelos consumidores brasileiros O verso exaltava pontos fortes do game Cenários originais E o tamanho dos sprites Além de alegar ter 8 megabits de memória Tamanho máximo alocado em cartuchos do console Havia também uma divertência O jogo seria compatível Apenas com Master System 3 Compact Os modelos de Master System lançados pela Tectoy foram muitos E um jogo que exigia tanto do console Não rodaria satisfatoriamente em todos eles Na verdade é possível rodar o jogo em outras versões Além do Master System 3 Compact Mas apenas em algumas versões com o hardware original Em outras inclusive com o hardware emulado O jogo tem problemas Ao contrário do que costumava fazer A Tectoy não traduziu o jogo inteiro Mantendo quase tudo em inglês A exceção de uma tela inicial Alguns lutadores estavam ausentes Notoriamente Dawson e Honda Mas podemos escolher entre Ryu Ken, Blanka, Gilly, Chun-Li, Balrog, Sagat e Bison Totalizando 8 lutadores Realmente o que chamava a atenção era o visual Os sprites grandes eram feitos para um console de terceira geração E dificilmente outra versão do jogo Conseguiria algo parecido no hardware tão limitado Os screenshots vistos no verso da capa Em revistas de videogame eram vistosos e convidativos Porém obviamente muita coisa teve que ser cortada Várias animações não estavam lá E a variedade de cores era bastante reduzida Para você ter uma ideia O arcade de Street Fighter 2 Tinha uma paleta de cores de 65.536 cores Enquanto o Super Nintendo tinha uma paleta de 32.768 cores Porém suportando apenas 256 delas ao mesmo tempo Enquanto o Master System contava com uma paleta de apenas 64 cores Podendo exibir somente 16 de cada vez Já deu para você ter uma ideia da redução O Hadouken por exemplo não contava com uma versão azul E a especial de fogo Todos os Hadoukens seriam de fogo no Master System Os cenários originais realmente estavam todos lá O que era um feito e tanto Considerando as limitações do console Porém os elementos de fundo estavam drasticamente reduzidos Como era de se esperar Além de recorrerem ao espelhamento As metades esquerda e direita dos cenários Eram versões espelhadas uma da outra Isso fica bem claro no cenário do Ken Onde podemos ver o nome Capcom Escrito ao contrário no barco à esquerda do cenário E corretamente no lado direito Quanto ao som Os pontos positivos são as vozes digitalizadas do narrador Anunciando os rounds e as contagens E as músicas em versão 8-bit Dando um aspecto chiptune A icônica trilha sonora do jogo Que contudo estava diferente em alguns pontos Os personagens no entanto não tem voz Há apenas um único efeito sonoro Se repetindo em todos os golpes E falar em golpes Remete a um dos aspectos principais A jogabilidade Ai meu Deus Se você está familiarizado com o Master System E pensar em Street Fighter nesse console Uma das primeiras coisas que te vem à mente É a falta de botões O controle do Master tinha apenas dois botões Além do direcional Assim um deles servia para soco E outro para chute Sem variações de forte, médio e fraco Os movimentos eram rápidos Porém duros e pouco fluidos E a execução dos golpes especiais Era uma dificuldade à parte Vou pegar o mais icônico deles Para te dar um exemplo O Hadouken O comando para realizar o golpe É meia lua para frente e soco Inclusive o manual do jogo Também ensinava desse modo Mas no jogo mesmo A coisa simplesmente não funcionava Na verdade o modo de dar Hadouken lá Era apertar a diagonal inferior para frente Ao mesmo tempo que o botão de soco E então soltar os dois Muitos golpes ficaram de fora Numa seleção que parece até aleatória Por deixar de fora movimentos famosos Como o chute giratório da Chun-Li E até mesmo o Shoryuken É difícil entender e se acostumar com essa jogabilidade Mais uma vez que você consegue O jogo flui melhor No single player a progressão é sempre a mesma Além de não termos pontuação E marcação de rounds vencidos O final individual de cada personagem está ausente Também seria exigir demais no Master System Quando derrotamos MB Zone Vemos uma tela com os chefes derrotados E os dizeres You are the king of Street Fighters Seguida dos créditos Onde figuram nomes japoneses e brasileiros Street Fighter 2 de Master System É um jogo que hoje Só vale pela curiosidade de ser jogado Mas que pelo feito em si De sua criação e contexto Em que o jogo surge Tornou-se cobiçado entre os colecionadores Seu preço costuma ser elevado no Brasil E sobretudo fora dele Onde costuma ser visto como uma raridade exótica Digamos assim Raridade cujo desenvolvimento conhecemos hoje Street Fighter 2 de Master System Eu cheguei a saber da existência de Street Fighter 2 para Master System Eu aluguei uma vez para o meu Master System 2 Aquele que vinha com Alex Kidd na memória Mas foi por curiosidade mesmo Vou falar para vocês, eu vou confessar Eu não consegui jogar, eu joguei só um pouquinho Tentava fazer a meia lua, para frente, para baixo, para frente e soco Não saia Shoryuken, não saia Duken Aí eu desisti Mas eu quero saber de você Qual a sua história com Street Fighter 2 de Master System? Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários E se você quiser ganhar um coração meu Escreve aí nos comentários O nome do meu videogame favorito E que é o único videogame de terceira geração A ter Street Fighter 2 original licenciado pela Capcom O Master System Ah, e não se esquece Me segue no Twitter e no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter a gente pode conversar sobre tudo Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão Com conteúdo exclusivo, viu? Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram e no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais E até mais